Crianças, hoje 3 de agosto, isso mesmo, estamos iniciando um novo mês e que esse novo mês seja repleto de coisas boas, notícias boas, certo? Que esse mês seja um mês maravilhoso, que o Senhor Jesus esteja nos abençoando, certo? Nos livrando de todo o mal e que vocês continuem dedicados com as atividades de vocês, tá bom? Estou gostando de ver. Crianças, nós encerramos o módulo 2, isso mesmo. A aula passada foi a nossa última atividade do módulo 2. E agora, durante o mês de agosto, nós vamos iniciar o módulo 3 do livro. Dos módulos de vocês, ó, certo? Então, ó, peguem aí o módulo 3 de vocês, certo? Nesse módulo tem muita coisa bacana para a gente estudar, certo? E hoje nós já começamos com um conteúdo bem divertido, cheio de cultura, isso mesmo. Vamos ver o que a gente vai estudar na nossa aula de hoje? Abra o like o módulo de vocês na página 8. Isso, página 8. Pronto, olha! Que página mais linda, mais colorida, cheia de quê? De personagens, isso mesmo. Segundo, e vocês sabem quais são esses personagens? O que será que nós vamos estudar hoje? Perceberam que a professora está com um acessório diferente? Hum, esse acessório aqui é de algum personagem e eu tenho certeza que vocês sabem qual é. E aí, hum, que personagem é esse? Hum, é o Papai Noel? Não, crianças, ainda não chegou o Natal. Hoje eu vou falar de outro personagem muito famoso e muito importante para o nosso folclore. Isso mesmo, e eu tenho certeza que vocês já sabem quem é ele. Mas antes da gente falar sobre esse personagem que usa este gorro vermelho, vamos aprender um pouquinho, relembrar, porque eu tenho certeza que vocês já ouviram falar do folclore. Com certeza. Mas agora nós vamos relembrar o que é o nosso folclore. Isso mesmo. Então, vocês observem que aí na página, a partir da página 8, tem o capítulo 7 do nosso livro, do nosso módulo, e que diz, que traz como título, nosso folclore. Mas o que é folclore? Vamos aprender? Ó, folclore é um termo tirado da língua inglesa. Isso mesmo, crianças, ele vem da língua inglesa e olha, formado por duas palavras, certo? Duas palavras que deram origem ao folclore. Quais são essas palavras? Folk, que quer dizer o quê? Povo, isso mesmo. Povo, né? Pessoas. E da outra palavra, lã, que quer dizer o quê? Conhecimento, sabedoria e estudo. Então, percebam, ele vem de duas palavras, não é isso? Fovo, que quer dizer povo. E lã, que quer dizer conhecimento, sabedoria e estudo. Se eu juntar essas duas palavras, vou ter o folclore, que em um significado geral, é o quê? O saber do povo. Isso mesmo. Aquela cultura popular que vai passando, ó, de geração em geração. De pai pra filho, de avô pra neto, todos os costumes, todas as crenças, tudo isso é folclore. E o nosso folclore, ele é muito rico. Isso mesmo, muito rico. Porque nós temos, ó, no nosso folclore, lendas, danças, crenças, tradições, comidas. Tudo isso tá inserido no nosso folclore, tá bom? Ó, vamos aí para a página, né? As páginas 8 e 9. Se vocês perceberem, na página 9, né, nós temos assim, ó. Esses e outros personagens do nosso folclore, não pertencem só à imaginação do povo que os criou. Eles fazem parte da nossa história e da cultura brasileira. Olha aí como são importantes esses personagens. Vamos aí analisar a imagem. Todo mundo aí, ó, olhando pra essa imagem bem colorida, bem bonita. Aí, crianças, nós temos vários personagens das nossas lendas folclóricas. Tenho certeza que você conhece pelo menos um desses. Nós temos aí o Sassi. E aí, descobriram agora quem é que eu estou representando com esse gorro? Justamente o Sassi, esse menino travesso, que apronta cada coisa na floresta, é muito bagunceiro ele, viu? Nós temos aí a mula sem cabeça. O bolo cor de rosa. Olha ele todo charmoso de chapéu. E a Yara, olha que linda, pinteando aí os seus cabelos verdes, se olhando no espelho. Muito bela, Yara. E o Corupira, olha! Perceberam que os pés dele é virado? É diferente do nosso. Ele tem os pés ao contrário, gente. E ele é o quê? Ele aqui é muito importante para o Corupira, o protetor das matas. Isso mesmo, ó. Se alguém aparecer para fazer o mal, ele não vai gostar. E essa cobra é enorme! Vocês sabem qual é a mantela? E aí? Gente, tenho certeza que vocês sabem. Essa cobra é o boi tatá. Isso mesmo, a cobra solta fogo. Ela é cheia de fogo. Isso deve ser muito perigosa, né? Não queria ela por perto de mim, não. E vocês? Acho que não também, né? Mas percebam, gente, que aí nós temos personagens muito famosos do nosso folclore, certo? E logo aí na página 9, tem umas perguntinhas para vocês. Alguns questionamentos. Isso mesmo. Primeiro, que personagens folclóricos são retratados nessa imagem? Muito fácil, né? Eu acabei de falar o nome deles para vocês, ok? O que você sabe sobre as nossas narrativas folclóricas? E aí? Vocês sabem alguma coisa? Já escutaram alguma lenda desses personagens aqui? Tenho certeza que sim. E tem que ser. Por que é importante conhecermos as narrativas de origem popular que fazem parte do nosso folclore? E aí, crianças? Por que é importante estudar o nosso folclore? Porque se vocês perceberem, ao longo dos anos escolares de vocês, sempre vai aparecer uma parte para estudar o folclore. Desde a educação infantil até mais lá na frente. Sabe por quê? Porque estudar o nosso folclore, estudar a nossa cultura, é um modo de preservá-la. Isso mesmo. De, ó, dela ir se passando de geração em geração. Se vocês estão sempre estudando sobre o folclore, sobre os costumes, sobre a cultura, vocês não vão esquecer. E isso vocês vão passar para as futuras gerações. Então, por isso que é tão importante nós estudarmos o nosso folclore. Tá bom? Ó, seguindo, né, para as próximas páginas. Nós temos, na página 10, um texto. Isso mesmo. Esse texto, ele vai da página 10 até a página 13. E é sobre a Yara. Isso mesmo. Posso falar para vocês que é um texto bem bacana. Que vocês vão gostar. Porque aí tem três personagens muito interessantes. Que é o Saci, a Yara e também um personagem muito bacana. Que é o Pedrinho. Isso mesmo. O Pedrinho. Tenho certeza ou acho que vocês já ouviram falar dele. Ele é um dos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Isso mesmo. Pedrinho, Dona Benta, Emília, Narizinho. Olha aí. Esses personagens faziam parte do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Isso mesmo. Então, gente, vocês vão encontrar eles três, né? Saci, Pedrinho e Yara, nesse texto. Mas antes de vocês responderem, de lerem, perdão, esse texto. Vocês vão responder dois itens, certo? Que estão aí no início de conversa. Um é. Pedrinho e Saci são muito espertos e corajosos. Mas a Yara é perigosa. Você acha que eles vão conseguir um fio de cabelo dela? Por quê? Aí, ó. Vocês vão responder esse item antes de lerem o texto, tá bom? E aí, vocês vão dizer a opinião de vocês. Vocês acham que eles vão conseguir o fio do cabelo da Yara? Sim ou não? Por quê? Item B. O que você acha que os dois amigos vão fazer para conseguir o fio de cabelo da Yara? E aí, o que eles vão fazer? Será que eles vão andar quietinhos, fazendo silêncio para não assustar ela? Hum? Alguma coisa eles vão fazer para conseguir esse fio de cabelo, certo? Então, antes de ler, vocês respondem esses itens. Ok? Ó, crianças, muito importante. Nós falamos do nosso folclore. Conhecemos alguns personagens, não foi? Sassi, olha ele aqui. Conhecemos a Mula Sem Cabeça. Vocês sabem a história da Mula Sem Cabeça? Diz a lenda, né? Diz a história que ela era uma mulher. É isso mesmo. Que ficou, né? Que namorou com o sacerdote religioso. E por isso, né? Ela perdeu a cabeça. Se transformou numa Mula Sem Cabeça. Que vive vagando na floresta. Ok? Isso. Nós temos também o Curupira. Ele é um menininho, né? Que protege a mata dos caçadores. Certo? Segundo a lenda, ele é um protetor da natureza. Um protetor das matas. E o Sassi, né? Personagem muito conhecido. É um menino também. Que anda, que pula, né? Sobre uma perna só. E que vive fazendo travessuras. Ok? Crianças, agora que nós já conhecemos um pouco mais sobre o nosso folclore, nós vamos falar sobre um escritor. Isso mesmo. Um escritor muito importante para a nossa cultura brasileira. Muito importante para nós. E o nome dele é Monteiro Lombato. Isso mesmo. Acho que vocês já ouviram falar desse escritor. Porque ele é muito falado, certo? Lá na página 13, logo ao final do texto, nós temos aí um pouquinho sobre o Monteiro Lombato. Que diz o quê? Monteiro Lombato, considerado um dos escritores mais importantes do Brasil, José Bento Monteiro Lombato, nasceu em Taubaté, São Paulo, em 1882. Criador do Cicho do Pica-Pau Amarelo, suas obras de maior sucesso foram escritas para o público infanto-juvenil. Livros como O Saci e Reinações de Narezinho conquistaram e conquistam leitores há gerações. Ou seja, há muito tempo, desde muito tempo, os livros, as histórias do Monteiro Lombato, vêm conquistando os leitores. E observem que ele é o criador do Cicho do Pica-Pau Amarelo. Isso mesmo. O Cicho do Pica-Pau Amarelo fez e faz muito sucesso, né? Porque tem várias aventuras, vários personagens bacanas. Quem não se lembra da boneca Emília? Isso, a Emília é uma boneca que fala. Olha, que legal, não é? A imaginação desse autor. Ele criou uma boneca que fala, isso mesmo. Temos também Pedrinho, Narizinho, Dona Benta, Tia Anastácia, o Visconde de Saborgosa. Olha aí, o Visconde, o que é que o Visconde é? Um milho, né? E ele também fala. Então, percebam como Monteiro Lobato era um escritor fascinante, muito criativo. E ele também foi responsável por disseminar a nossa cultura folclórica. Porque nas histórias que ele fez, ele inseriu personagens das nossas lendas folclóricas. O Saci, a Iara. Então, esse autor foi muito importante para o nosso folclore. Porque ele ajudou o nosso folclore a se expandir. Isso mesmo. E ultrapassou o seu tempo, né? Hoje, a gente fala dele, dos seus personagens, a gente conhece. E mais lá na frente também, a gente vai continuar falando, continuar lembrando desses personagens. Porque marcaram a história. Ok? Então, pronto. Ó, hoje eu trouxe uma atividade bem bacana de produção textual para vocês. Nós falamos sobre folclore. Agora, sobre o Monteiro Lobato. Um escritor muito importante para o nosso folclore. E a atividade de hoje é justamente com base nesse autor. Isso mesmo. Ó, eu tenho aqui o modelo da nossa atividade. E ela diz o seguinte. Se você tivesse a oportunidade de conhecer um dos personagens criados por Monteiro Lobato. Olha aí, que bacana. Se você tivesse a oportunidade de conhecer um desses personagens. Qual personagem seria? Por qual motivo você escolheria esse personagem? Ah, e o que você conversaria com ele? E aí, gente? Ó, se eu fosse produzir o meu texto pensando em todos os personagens de Monteiro Lobato. Emília, Narizinho, Pedrinho, Dona Benta, Tia Anastácia, o Rabicó, o Visconde de Sabugosa, a Cuca. Ai, meu Deus, são tantos personagens. Mas eu acho que eu ia escolher a Tia Anastácia. Isso, acho que eu ia escolher ela. Mas por qual motivo eu ia escolher a Tia Anastácia? Porque eu acho que a Tia Anastácia sabe muita coisa. Ela, com certeza, sabe muitas lendas. Então, ela poderia me contar várias histórias. Então, por que eu conversaria com ela? Eu conversaria justamente sobre as lendas, sobre o nosso folclore brasileiro. Certo? Então, crianças, essa era uma personagem que eu escolheria. Mas vocês vão escolher o que vocês quiserem, tá bom? Então, caprichem na produção de vocês. Façam com bem atenção, tá bom? E eu tenho certeza que vai ficar bem bacana. Ok? Ó, finalizamos nossa aula de hoje por aqui, tá bom? Estou aguardando as produções de vocês. Muito ansiosa, certo? Beijos e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.